Música Você me contou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela é piranha Mas jamais chama ela de piranha Porque de piranha não tem nada Maria tem suas virtudes e é sempre equilibrada É 50% e o sono 50% e o sono 50% e o sono 50% e o sono Maria 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 Obrigado.